Dois irmãos, um de 13 e outro de 8 anos, fugiram de casa com uma arma em São Paulo. A ação das crianças evitou que o pai matasse a mãe delas. Essa é a arma, um revólver calibre .38 com munição. Segundo a polícia, pai e mãe beberam quatro garrafas de vinho no domingo. Dormiram, mas Daniela acordou com o marido, José Marcos Félix, dando coronhadas na cabeça dela. Os dois voltaram a dormir. Assustadas, as crianças, um casal de 13 e 8 anos de idade, pegaram a arma e saíram de casa. Elas conseguiram chamar um carro de aplicativo e foram do bairro do Morro Doce, no extremo da zona oeste, até uma interligação de trem e metrô. Os irmãos chegaram ao terminal Barra Funda de madrugada. Os trens ainda não tinham começado a circular. Um segurança estranhou quando viu as crianças sozinhas e foi falar com elas. Foi aí que a menina, de 13 anos, mostrou a arma na cintura. A ideia dos irmãos era ir até a casa da avó, pedir ajuda. A polícia foi até a casa dos pais, mas o jardineiro José Marcos Félix já tinha fugido. Ele se encontra neste presente momento na condição de foragido. Ele será intimado se não se apresentar espontaneamente e caso se mantenha nessa inércia, nós vamos aqui solicitar ao final do inquérito a decretação da sua prisão preventiva. Acostumadas a viver em meio à violência doméstica, as crianças pediram para ir para a casa da avó. A mãe disse à polícia que o marido, com quem estaria casada há 15 anos, fica violento quando bebe. Ele é pai apenas do menino. Convencida pelos policiais, Daniela pediu uma medida protetiva para que o marido seja proibido de chegar perto dela.